Fala minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo esse emulador aqui pra vocês É o 4.90.0.1051 É uma das melhores versões que foi lançada pela BlueStacks E por que eu falo isso? Porque além de ser muito leve, é um emulador muito otimizado Roda a 90 fps Tem como você colocar os ROG Phone A Sense X é boa, a Sense Y é maravilhosa Bom, eu vou estar postando pra vocês rapaziada Porque sempre eu estou postando essas versões aí que eu gosto muito e que eu acho leve Eu vou estar postando pra vocês, vão testar no PC de vocês antes de qualquer coisa Exclui o antivírus, tá bom? Exclui o antivírus, desativa o Windows Defender, desativa o Windows Firewall e testa Mas mano, antes de tudo isso rapaziada Não esquece de deixar o likezão no vídeo Não esquece de se inscrever no canal Porque todo dia eu estou trazendo conteúdo pra vocês Todo dia eu estou correndo atrás, tentando ajudar todo mundo Então não custa nada, rapaziada Beleza? Não custa nada Assiste até o final Se você não quiser assistir até o final Ah, Dex, eu não uso essa versão Então, deixa aí em segundo plano, rodando até o final Que vai me ajudar a recomendar o vídeo, tá bom rapaziada? Bom, a versão está aqui Eu já instalei ela aqui Eu já vou mostrar como que está lá rapaziada Eu só instalei a minha aqui pra mostrar pra vocês antes Pra configurar tudo certinho E mostrar como que está a versão aqui pra vocês Aí a gente já vai passar Como que eu vou mostrar como que vocês vão se instalar Tudo certinho Eu deixei mais Aqui, arquivos Deixei um arquivo Deixei o color change aqui Deixei o O best tweaker pra você fazer o root E eu já vou estar passando aí pra vocês Beleza? Eu vou estar mostrando aqui Aqui quando você abre o prepare Ele abre essa caixinha aqui Porque é uma das versões antigas Aqui você vai colocar o teu mapeamento aqui Que você vai usar Não tem nem segredo né rapaziada Alterar o modo de time É parar de partida Eu uso o control Coloquei o control Suspender o uso x Eu coloquei o x Enfim Tá Aí Aqui ó Configurações Vai colocar a resolução que você joga aí A resolução do seu monitor Tá Ou coloca restaurar o sistema É Se ele não Calma lá Se ele não for a resolução por aqui Eu já vou te ensinar como que você vai colocar Em Guinness Você vai colocar aqui OpenGL Se tiver placa de vídeo Aqui também Preferir a computação gráfica Se tiver placa de vídeo Se não tiver Não coloca Tá bom? Às vezes ele vem meio bugado Esse aqui por ser uma versão antiga E não tem mais atualização Ele vem meio bugado Às vezes ele vem em JackX Vem aqui É A memória recomendada Ó Aqui tem aqui 4096 Não deixa 4000 Não deixa mais alto Deixa só Por exemplo Ah Dex Eu tenho 4 núcleos Coloca 2 Tenho 2 Coloca 1 Tem 6 Coloca 3 Sempre a metade Memória RAM Você tem 8 GB Coloca 1800 Você tem 6 GB de memória Coloca 1300 Que nem eu 1200 Você tem 4 GB 800 a 900 Taxa de quadros Eu puxo no último aqui Ó É Tem como você ativar a taxa de quadros Para colocar o Azoog Phone Para colocar 60 FPS 90 FPS É Aqui não mexe Notificações Desliga tudo Rapaziada Desliga tudo isso aqui Avançado Coloca Azoog Phone Para você colocar 90 FPS Como eu disse Já vou ensinar a vocês Como que faz isso E isso daqui Não tem segredo Ó Isso daqui é Negócio da atualização É a versão 4.90.10 51 Bom Vou estar mostrando aqui Para vocês Meu gravador Parou de gravar Porque acabou A memória Acho do PC Sei lá Que deu erro Essa porcaria Bom Enfim É Aqui Rapaziada Aqui é Eu coloquei Minha Sense Coloca de vocês É O Rude Já vou mostrar Para vocês ali Também Isso aqui Desliga tudo Tá bom Desliga tudo Para não dar queda Do FPS Eu jogo no padrão Quem joga no outro Coloca no outro Suave Enfim É Vou entrar aqui No Rude Vou mostrar para vocês Uns segredos Desse emulador Aqui Primeiramente Estão vendo que o meu Analógico não está aqui Certo? O que eu fiz Para ele sumir? Ó Eu clico nele Aumento o tamanho Puxo ele aqui No canto Aqui ó No máximo que der Puxo ele no cantinho Lá E diminui o tamanho Ele vai sumir da tela Isso aqui evita muito O seu bug de analógico Melhora muito Essas coisas aqui Tira tudo fora do emulador Joga lá para cima E diminui o tamanho Por que? Porque isso aqui Faz bugar o seu analógico Muita coisa no Rude Entendeu? Deixa só o emote normal Ali o que você usa O que você não usar Na tela aqui Você tira tudo Eu como não uso Nada disso aqui Eu puxo tudo Aí o resto Eu deixo tudo menor Esse aqui eu também tiro E esse aqui também tiro Que eu não uso O resto eu só deixo menor mesmo E pronto Como o meu já está feito aqui Eu deixei feito Eu deixei só Só meio que configurei Para não ficar Muito grande o vídeo Aí você vai clicar aqui Nesse tecladinho Clicar aqui Pronto Aqui é o seu mapeamento Aí você vai mapear certinho Aí você vai colocar O seu mapeamento Tudo bonitinho E tal, tal, tal O meu já está aqui Está meio bugado Por causa da resolução Mas já está aqui Aí Aqui está beleza Como que eu faço Para me mexer Na minha Sense Y Você vai vir nessa Nessa mirinha aqui Vai clicar em cima dela Com o lado direito do mouse Vai abrir isso daqui Para você Aqui é a sua Sense Aqui a sensibilidade do mouse É a X E aqui Sensibilidade Y Não é a Y Isso daqui não trabalha Com ponto ou vírgula Você pode colocar o número Que você quiser Está ligado? Coloca aí por exemplo 5 De 1 a 10 Está ligado? Para não ficar muito alto Eu uso 3 Entendeu? Eu uso 3 Então a minha está no 3 ali Vou deixar aqui Vou dar um salvar E pronto Vamos testar aqui O emulador No treinamento Para nós ver aí Como que está Eu já vou passar Eu já vou passar para vocês Como que vocês vão instalar Esse simulador Rapaziada Deixa eu entrar aqui Rapidão Já vou mostrar para vocês Como que vocês vão instalar Esse simulador Tá Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Legal Ó Ó É Muita gente reclama Que essas versões Quando você dá 360 Ela fica muito rápida O que que eu faço? Eu suspendo E dou um 360 Suspendo e dou um 360 Tá ligado? Ó Até para mim é complicado Eu queria muito jogar Nessas versões Mas eu acostumei Com as versões mais novas Mas enfim Ó Quando você dela ficar Ó Quanto mais Essas versões Quanto mais 360 você dá Mais rápido Fica sem x para os lados Tá ligado? Ó Ó Olha isso aqui ó Fica muito rápido Então o que que você vai fazer? É... Você vai dar um 360 Ó Vai dar um 360 E suspender uma vez Suspendeu e pronto Tá ligado? Suspendeu Ela já fica normal Assim Ó Essa versão gruda muito capa É muito otimizada Tá ligado? É muito boa A Sense Enfim A versão tá aí Eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão instalar ela Beleza? Passo a passo E... Bora pro vídeo Vou dar um corte aqui Eu já volto Bom Primeiramente Vai vir esse aqui pra vocês Ó Arquivos Blue Stakes Você vai clicar no lado direito do mouse Você tem que ter o Inrar Certo? Vai vir isso aí Really Vai extrair ele aqui Ele vai extrair Essa pasta aqui pra você Vai clicar em cima Da pasta Vai aparecer arquivo Nesses arquivos Entra aqui Aqui tá o emulador Aqui tá o Best Tweaker Ou não Aqui tá o Best Cleaner E aqui o Best Tweaker E aqui o Color Change Se caso você usa Se não usa Não precisa Ó Primeiro de tudo Tá vendo esse aplicativo Best Cleaner Isso aqui é pra você Que instala muitas versões No seu PC Entendeu? Então eu recomendo você Dar dois cliques nele E fazer esse processo aqui Ó Ele vai desinstalar todas as versões Que tiver no seu PC Então toma cuidado aí Pra você não desinstalar Talvez o MSI Que você usa também Enfim Feito isso Você vai Clicar em cima aqui É Vai extrair ele aqui Para de trabalho Certo? Pronto Extraiu o para de trabalho Ele vai tá aqui ó O instalador dele Vai dar dois cliques Certo? E vai tá instalando o emulador aí Normalmente Como qualquer outro Sem Sem enrolação Sem dúvida nenhuma Tá Por que que eu deixei O Best Tweaker aqui? É Vamos puxar ele Arrastar para de trabalho Não Vamos fazer assim Vou clicar nele Vou extrair ele Para de trabalho aqui ó Ó Vou extrair ele Para de trabalho Pronto Tá Extraiu o Best Tweaker Para de trabalho É Essa versão Por ser uma versão antiga Não tem mais suporte Nem atualização pra ela Ela não tem nem no site Da Best Tweaker mais Então pra quando você coloca Algumas Como eu falei Ela vem bugada Algumas coisas E pra você desbugar A resolução Quando você coloca Pelo emulador Fica bugada É Pra você fazer isso Você precisa do Best Tweaker E pra você fazer o Root também Então você vai clicar No Best Tweaker Vai abrir ele aqui ó Vai dar dois cliques Vai abrir ele Tá E a gente já vai mostrar aí ó Abriu aqui o emulador Pela primeira vez Certo? Como todo mundo sabe O emulador Pela primeira vez Ele fica meio bugado Mesmo demora um pouco Pra abrir ó Aí depois já fica normal Mas vamos Vamos aguardar ele abrir aqui Pra você ver que tá funcionando Vamos aguardar um minuto aí Até que nem demora tanto também Mas é frescura da minha parte mesmo Falar isso Pronto Já abriu Nem foi tão demorado Beleza Abriu Vai clicar aqui ó Force Kill Clica Force Kill Vai vir aqui em root Pra você fazer o root Presta atenção rapaz Faz tudo certo aí Pra não ter Nenhuma dúvida Nenhum problema Tá bom? Aqui apareceu o true Aqui As duas bolinhas ficam vermelhas Você vai vir aqui em root Apertou o root Clica um lock Espera ele carregar Aqui até 100 Espera ele carregar Deu 100 Pronto Aqui eu deu 100 As bolinhas ficam vermelhas Você já pode vir aqui Em main Clica em start BS Beleza Ele vai abrir o emulador Novamente Claro Vamos aguardar ele abrir Tá Abriu o emulador Você vai fazer o que? Vai vir em root de novo Vai clicar em patch Com o emulador aberto Pronto Apareceu Sucesso True Patch True Então já instalou o patch Agora você vai clicar Install SuperSul Pronto Apareceu o true Já apareceu aqui o SuperSul SuperSul foi instalado Pronto Pronto Aí clicar O binate Sub binário Alguma coisa assim Eu como não sei falar inglês A hora que ele fechar o emulador É porque terminou Guardando Um momento Certo Fechou Fechou o emulador Sozinho Certo Beleza Aí está pronto Clica aqui em force Que o BS E em start BS Apareceu o start BS Beleza Em settings Aqui você pode colocar o waslogphone E dar um aplicar aqui Espere ele abrir o emulador Senão vai dar certo Vai dar falso aqui Pronto Abriu o emulador Aqui em com Assim Em settings Você coloca o waslogphone É o Aqui se quiser colocar até o Acho que é aqui Aqui Acho que é por aqui Que você coloca até textura Por aqui mano Aqui está Aqui você instala o free fare Sem nenhuma dúvida Coloca aqui E pronto mano Não vou deixar prolongar o vídeo Que senão vai ficar muito grande Mas é isso Coloca o seu login aí Eu já mostrei para vocês funcionando Então fique com Deus Até a próxima Fui